A fim remata o encontro semanal ao Presidente da República, Francisco Guterres Lula e a Quintana, Sefi Governo, Nabejane Sanmós, Presidente e para o Partido Libertação Popular, Capel PNRATETEN, com ligação à MPLA Existiona e, a momento, deputado Sérgio Senerté, for votos, abstenção no contra, para orçamentos de alistado de Nangriung Ruanulo e o Parlamento Nacional. A Dormata Angrua que afirma a questão, Né, Rody Hatan, para perguntas ao jornalista Sernian, também Rousseau, quando o Partido Senerté considera a coligação à MP se existe na FATEN, também a turismo jurídico tem que ler Rousse e conferência, mas Bela declara a MP lá Existiona. Mabeta Ormatangrua que mantém posição onde RATETEN, Hanessan Sefi Governo, Né, Parte, Hakoite, Hona, coligação à MP e a Louron Uruanulo Fulanzanero-Tinangri e a Parlamento Nacional. A MP, Senerté, Rote, Hane, é dia 17 e o Hakoite é dia 20. Sim, a Louron Uruanulo Fulanzanero-Tinangri e a Louron Uruanulo Fulanzanero-Tinangri. Olívio, GMN.